Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, esses tempos atrás, passou um... o irmão da minha cunhada, né? O irmão, a esposa do meu irmão, é, cunhada do meu irmão. E aí eu pedi, e ele mora lá no Piauí, lá na cidade onde eu nasci, pessoal. E eu falei assim, Fernando, ele chama Fernando, né? Fernando, grava algumas coisinhas lá pra mim, tá mostrando a minha cidade, o meu pessoal, onde eu nasci e tal, né? E ele acabou de mandar um vídeo, gente, como tá diferente a cidade que eu nasci. Ele gravou e mandou pra mim, isso é só começo, gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês a cidade, um pouquinho da cidade. Porém, ele vai mandar mais, mais material. E eu vou estar, conforme ele vai mandando, eu vou estar mostrando pra vocês. Hoje, ele começou a mostrar o centro ali da cidade. Ali também, naquele centro ali, tem o hospital, a qual eu acho que eu nasci, né? Porque meus primeiros irmãos, eles nasceram assim, em casa, né, gente? Muito difícil, é uma história, né? Depois eu conto tudo pra vocês. Porém, eu já nasci na cidade, né? Eu nasci na cidade, de José de Freitas, aquela cidade. Mas tá lindo, gente, tá lindo, eu super amei. E fiquem até o final do vídeo, que eu vou estar mostrando pra vocês. Cada material que ele mandar, eu vou estar pedindo pra editarem. E eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Vamos começar e vamos ver. Curtem aí a cidade que eu nasci, José de Freitas, Piauí. Abraço enorme pra minha família, gente. Que eu tenho... Ainda tenho uma irmã, um irmão que mora lá. Meus tios. Tenho minha família, praticamente... A metade da minha família ainda moram lá. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Bora lá! Nossa Praça Central. Inaugurada recentemente em José de Freitas. Pelo prefeito Valde Linhado. A metade da minha família ainda moram lá. A metade da minha família ainda mora lá. Música 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 Música